Seus bandos de nerds de tetudo, olá seus mamíferos de tetas queridos do meu coração, o seguinte Meu irmão tinha uma conta aqui da Batonete Paradona, acho que ele jogou numa expansão Goblins e Gnomos, nunca mais jogou Ele me deu de presente, falou assim, ah, joga aí E eu pensei em fazer para este canal uma coisa que eu já fiz anteriormente, que se chama Como jogar Hearthstone sem gastar dinheiro Ou gastando o mínimo de dinheiro Não é exatamente o que eu fiz aquela outra vez, na outra vez eu peguei literalmente uma conta zerada E mostrei como fazia E nessa aqui a gente vai fazer, basicamente tem algum pó na conta Que é um pó que você consegue pegar fazendo quest, que é um pó que você consegue pegar farmando, grindando um pouquinho Não é muito, é entre mil e dois mil de pó E eu vou montar um baralho budget Ogro, o que é um baralho budget? Budget é um baralho sem cartas lendárias Sem muitas cartas épicas A gente vê um baralho barato Um baralho que funciona E a gente faz aquilo E eu vou mostrar para vocês que para jogar Hearthstone com qualidade Você não precisa gastar dinheiro Ou ficar horas e horas e horas grindando Você faz um baralho legal Joga aquele baralho E você vai ser Você vai ter bastante sucesso derrotando pessoas que tem até cartas lendárias E que já investiram muito dinheiro no joguinho Beleza? É... Então eu vou excluir esses decks aqui Foda, foda, são decks padrões, tá? E nós vamos pegar decks budget Ah, Ogro, o que você me recomenda? Caçador, bruxo e druid Token druid São classes que tem cartas padrões fortes Que tem cartas básicas fortes E que não precisam muito de lendárias, tá? Token druid enche o campo e soca a cara do oponente Warlock enche o campo e soca a cara do oponente Hunter enche o campo e soca a cara do oponente É basicamente isso que os decks fazem, tá? Inclusive, a maioria dos buffs aqui de druid Poder da selva tá aqui na mão Rugido selvagem tá aqui na mão São cartas aqui, ó Alma da floresta Tá tudo, já tem Já tem Não precisa, patada Então não é aquele deck de... De... Que você vai precisar de muito Lobo silvestre, hieninha Marca do caçador Fumando pra matar Tá tudo aqui Soltem os cães Sparam mortal Més da matilha Enfim, são cartas excelentes, ó Companheiro animal Rinocerante opressor Tá tudo aqui, tá? Ah, Ogro Mas eu sou iniciante Quero jogar de guerreiro Não joga de guerreiro Ah, por que não? Porque guerreiro Os decks bons de guerreiro Precisam de lendárias Né? Você não vai ficar jogando de guerreiro Sem lendária E vai ter um deck competitivo Os outros rolam Os outros rolam, tá? Ah, Ogro Eu quero jogar de sacerdote Não, não Inventa não Inventa não Se você tá começando agora Não tem recurso pra investir Vai de bruxo Vai de caçador Ou vai de token druid Ah, Ogro E como é que eu faço? Agora eu vou te mostrar pra vocês Você vem aqui no Google, ó Google É vida, ó Escreve assim, ó HS Que é Heartstone Budget Budget Dex Standard Porque é o padrão Tá? Não é difícil Vai aparecer o que? Heartstone Top Dex Aqui, Top Dex Vai aparecer um Ice Events Vai aparecer um Heart Pound Vai aparecer um Heartstone Um HS Replace Entendeu? Olha lá Rise of Shadows Tip Dex Tip Dex Dex baratos Tá? Ó, Tier 1 Tier 1 Token Druid Tempo Rogue Vou até dar uma olhada Tempo Rogue Porque eu não tinha falado de Rogue Mas, ó Roguezinho Basicamente vai encher o campo de Laka E vai bater na cara É a mesma coisa que os outros fazem Token Druid Warlock Mid-Hange Hunter Tá? Murlock Shaman Olha só que legal Vamos de Murlock Vamos de Murlock Deixa eu ver o Murlock Shaman aqui Budget Murlock Shaman É basicamente um monte de Murlock e Bloodlust Não tem nenhuma lendária, ó Não tem, ó Carta rara Carta rara é baratinho de fazer, ó Esse deck aqui custa Esse deck aqui custa Cadê o deck? Cadê o custo? Aqui, ó 1.500 de Dust Tá, queridos? 1.500 Esse Rogue aqui Custa 1.400 Mas eu acho que um Rogue sem Leroy Leroy Jenkins não é nem gente Então eu não vou de ladinho, tá? Mid-Hange Hunter 1.000 Cara, 1.000 1.000 de Dust Esse deck tem um problema Porque duas das melhores cartas de Caçador Que são chamado do Mestre São cartas épicas Que custam juntas 1.800 de Dust Então eu não jogaria com esse deck sem chamado Caçador Porque perde muito do poder de compra do deck Tá? Então, se esse deck aqui custasse, sei lá 1.600, 1.700 Rola Rola bem melhor Mas mesmo assim, 1.700 não é muito Muito pro arcano, tá? 1.500 no Murlock Zoolock 1.400 Token Druid 1.640 Então, são decks suaves de fazer Decks suaves de fazer Então, como eu quero mostrar pra vocês Eu vou perguntar pro pessoal da live aqui E a gente vai com o deck que eles escolheram Então aguardem um pouquinho, já volto Então jovenzinhos que vão acompanhar esse vídeo pelo Youtube O chat escolheu Token Druid Como sendo o deck mais interessante Eu peguei a lista lá mesmo E aí a gente vai substituir cards Isso aqui, queridos É um negócio que nós fazemos todos os dias Ogro, eu não sei qual card que eu posso substituir Deixa no comentário aqui no Youtube Ou então vai na live Twitch.tv.jogacomogro E me pergunta Marca lá, ó Jogacomogro Ogro, eu tenho essa carta no tal deck O que eu posso substituir? Eu te falo É a coisa que o pessoal mais pergunta Tá? Então, vocês estão vendo que eu não tenho aqui muitas cartas Eu tenho 500 de pó Vocês não estão vendo Mas acredito no Ogro Eu tenho 500 de pó Deve dar pra fazer só com 500 de pó É... O que que tem aqui de muito interessante? Porta Esquilos é essencial pro Token Druid Tá? Porta Esquilos é essencial Um dos melhores drops 1 do jogo Então se você não tem Cria Ah, Ogro É... É uma carta comum É fácil de vir em pacotinho É super fácil de vir em pacotinho Mas no momento eu não tenho pacotinho Eu quero começar a jogar com esse deck já Só pra mostrar a força dele E pra mostrar que custa muito pouco É... Pouco... Pouco Dust Tá? Guarda da Estrada Onírica é raro Gasta 100 de Dust cada uma Mas é uma carta essencial É muito boa Coloquei aqui duas Malabarista de Facas Gostosinho Eu não sei exatamente se encaixaria nesse deck Poder da Selva é essencial Já crafto mais um É... Benção dos Encentes Essencial Já crafto mais dois É... Microtecnica com o Doutor do Lebon Paisagismo é bom Marca do Lobo pode ser substituído Auxílio da Floresta é essencial Dendrólogo eu não gosto muito Vamos ver o que a gente pode colocar aqui Enfim É... Mas tem... Tem alternativas Pros... Pros nossos queridos Pros nossos queridos É... Ao invés de Malabarista de Facas Por exemplo Eu preferiria um acumulador de tesouro Já tem aqui, ó Tá de bobeira O que mais que tem aqui? Um Golem Coleteiro Lobinha de Ondo Alpha É legal Golemzinho Coleteiro é bom Clic e Clac Pô, Clic e Clac e God Clic e Clac e God Turno 3 Já coloquei Já Não tem... Não tem tempo ruim Não tem tempo ruim Golem Coleteiro é bom pra Token Druid Um Silencezinho Não é nada demais Tá Ah... Ah... Paisagismo Card de... Marca do Lu eu nem gosto muito nesse deck Vamos vendo Vamos construir aqui nosso tokenzinho Mestre do Culto eu posso deixar Não é nada demais Eu tenho uma já Escriba Ok Vamos de Microtécnico de Controle O que mais? Eu preciso de Drops 2 Dendrólogo Ira eu não gosto tanto nesse deck não Mas na falta de outra coisa É legal O... Vargote poderia ser Vargote tá aí de bobeira Vargote tá aí de bobeira A gente não vai jogar uma lendária fora também É uma carta que repete Vargote Livre daquela maldita torre É um turno... Não é exatamente um token Mas ele multiplica ali as minhas spells Se jogar uma alma da floresta Jogar um... Principalmente se ele ficar no campo, né Uma patada Benção dos Ancientes Ira É interessante Vargote já tá aí Todo mundo tem essa lendária, tá queridos? Então aproveita as lendárias que vocês têm Poderia meter aqui um líder do Raid Não é nada muito absurdo não Talvez até 2 Paisagismo é bom Marca do Lua não quero Escriba é legal É assim da floresta é muito legal Mas eu estou sem Dust Sem Dust Eu gastei aqui 500 de Dust Tá? 500 de pó arcano Nós estamos quase com o deck completo Faltam 2, 5, 6 cards Tá? Não é nada demais Não é nada demais Ah, Ogro, é muito caro Não Inclusive Esse é um guia de como começar o Raid Sem gastar dinheiro Porém, se você quiser É... Acelerar o seu progresso Pacote de boas-vindas Custa 9 reais Tá? Ah, Ogro, você falou que não tinha que gastar dinheiro Não tem Não tem Mas se você quiser 9 reais é um preço muito bom E te dá um dragão lendário De cara Pode ser um dragão merda Pode ser um dragão bunda suja Pode ser um dragão maravilhoso Tá? Os melhores dragões do jogo estão aqui Que são os que tem custo maior Eu e... Ah, tá, criação Então pode ser um de quatro dragões E Cera Alexstrasa Máligos Se você tirar Alexstrasa Máligos E Cera Guarda Se você tira Nosdormo Onixia Ou Asa da Morte É caso De Fazer pó Tá? Asa da Morte Ele é bonito Porque é o dragão mais forte do jogo 12-12 Mas você nunca vai usar ele Porque descarta a sua mão Se não descartar a sua mão Seria a carta mais roubada do universo Então você tem três dragões bons Três dragões bunda suja Tá? Pra você fazer um pouquinho de pó Então você já ganha aqui No mínimo, né? Quatrocentos de pó é metade do deck Que você precisa Se você quiser gastar nove reais Lembrando que hoje em dia Nenhum jogo custa nove reais Então pagar nove reais no Hearthstone Eu acho que é Razoável demais Ok? É... Vou cortar aqui Vou desencantar umas cartinhas aí Só pra conseguir mais quatrocentos de pó E finalizar o deck E aí a gente joga Pra vocês verem que Completamente Com pouquíssimo Dust Com pouquíssimo investimento Com pouquíssimo dinheiro A gente faz um deck competitivo Voltando então Ok? Peguei um pouquinho de Dust ali Desencantei algumas cartinhas Que já tinham rotacionado Vou criar um paisagismo Vou criar dois paisagismos Marca do Lua eu não gosto muito Tá? Vou criar um escribo excêntrico Vou criar um auxílio da floresta Ah... Ah, Ogro Eu não tenho auxílio da floresta Mas eu tenho um gigante Gigante da montanha Posso usar? Pode Ah, legal É, legal Os caras... Ah, eu vou fazer Marca do Lua Porque Marca do Lua Comba com Vargote E combar com Vargote É bem legal Combar com Vargote É bem legal Bem legal mesmo Livre Eu não gosto muito de Marca do Lua não Mas vamos, né Comba com Vargote Ok Escribo excêntrico Auxílio da floresta Vamos lá 29 Eu podia fazer outro auxílio da floresta Mas eu não... Eu acho que não precisa não Ainda mais porque a gente tem aqui Mestra do Culto Ela compra a carta também Eu vou colocar outro paisagismo E fechou Ou um golem coleteiro Mas eu acho que o paisagismo é melhor Então gastei 800 de Dust Mais as cartinhas que já tinham aqui Que são cartas básicas Cartas raras Então não tem tempo ruim Não tem tempo ruim O Explodidor Ele custa quanto? Explodidor ele jogava nesse deck de Contrível Token Druid Ele não joga? Isso aqui, ó O deck de Mecha Druid Ele tem Explodidor, se não me engano É bem legal É uma carta bem legal Porque ele põe 3 Token na mesa É uma carta boa Uma carta... Quarta show Eu tiraria a ira e colocaria mais Explodidores Enfim Nada muito fora do normal, não Vamos de paisagismo Onde é que fica o paisagismo? Tá aqui Não? Não, não tem encantar não Ah, eu já tenho dois Lu Então põe mais um Fechou! Budget Token Ah, o Ogro é o melhor deck do mundo? Não Mas é um deck competitivo É um deck que resolve O ar na terra e na água O verdadeiro troll só quer sair no tapa Vou brigar, batalhar, pelejar Até a glória Salve Rastakana, moral Meu loa te detona Nessa briga Onde vira pó Ninguém tem dó Ninguém tem dó Onde é terra do féril Eu sou o rei dessa arena Onde já se viu Um mago Rando sapo Não é nem brincadeira Que só tem pedreiro Vem pra luta Até divulgar Salve Rastakana Na moral Meu loa Na terra e na água Salve Rastakana Ninguém tem dó Devia ter comprado o primeiro Regra básica de hackstone, compra o primeiro Draw last é sempre um erro Essa carta é importante O verdadeiro troll só quer sair no tapa Ninguém tem dó Sacanagem que o segredo random é uma explosiva Vem pra lutar Até de manhã Você está simplesmente de sacanagem Na moral, tu tá de sacanagem Não é não Ué Tô bolado Tomadil de ratos Sai no tapa Falhar, pelejar Snipe Tira e tocar é não Não me arrasta Meu lua te detona Eu vacilo, a gente te destrona Essa briga, gente vira Pó Ninguém tem dó Só interessa alí Vem, vem, vem 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 Um verdadeiro trau só quer sair no tapa. Parou, Caçador! Mas seria ruim também. Amorau, meu lô-a-tê-detô-ná. Corito chamou a Jaina. Olha a coleteira é tão... Microtrex com controles. Ah, você me deu o Impacto Ígneo então. Posso ver que estás bem ligada nas tendências de magos. Não poderás limpar estes arvorosos com Impacto Ígneo. Já que você só dá um titano, tenho pena da sua pobre alma. Preciso desafiar alguém e não tenho amigos. Porra! Aí foi pesado, hein? Aí foi pesadão, hein, meu? Essa fera aí, bicho! Vai lá com o Leandro Leal, senhor peixe. O Mark Araújo deixou a mensagem para o Discord. Pois não. Assim que eu terminar aqui eu leio. Valeu, Mark Araújo. É... Creio que não seria algo para usar hoje, porque eu já estou planejado aí com as paradas que eu tenho para fazer. Pode crer? Mas agradeço... você ter lembrado de mim. Viu lá na comunidade... é... Você veio da comunidade do Facebook? É sobre defesa de under lord. Pode crer. Eu vi, Dante, eu vi, Dante. Nova congelante perf... Fed ở feitamente... NOOOOOOO. o fim naoãopea! o fim naoông! Não acredito que o fim está próximo. Seria uma pena se eu colocasse a alma da floresta e lotasse este campo de arborosos 2 barra 2 Opa! E aí Pontarox, eu estou jogando na conta do meu brother Só terminar essa aqui e a gente começa Nós vamos fazer coach de Pontarox hoje E aí, mago, você precisa ter um Blizzard agora, senão você... Arranjando encrenca Ok Hum, deixa eu ver aqui Dois fugidos selvagens GG Um 5 10 de dano Nossa, é muito dano GG Falou, maguinho Copiou a lista da internet Eu não posso falar nada que eu copiei também Então eu só queria mostrar pra vocês, queridos Que os decks budgetzinho Rodam Você não precisa... Tem muita gente que desanima e fala assim Ah, o Hearthstone é gratuito Mas eu preciso comprar 250 mil pacotes de cartinha Pra jogar Não precisa Não precisa Deckzinho Humilde Menos de mil de... De... De pó E dá pra bater de frente Esse deck do Dracones Chama Freeze Mage É um dos decks mais caros do jogo Um dos decks que gera mais valor do jogo Um dos decks de controle mais gananciosos E tomou na Jabiraca Né? Aqui a gente tinha o quê? Turno 6 Turno 6, vitória nossa Então, qualquer dúvida Qualquer coisa que vocês falem assim Ah, Ogro, eu não tenho essa carta Deixa aí no comentário Eu respondo Não tenho essa carta Pelo que eu substituo O que eu coloco no lugar Qual deck eu faço Qual deck eu não faço Os links de deck budget vão estar também Fixados nos comentários Pra você começar a jogar Sem ficar se preocupando com Ah, eu não tenho lendário Vou ser pior que os outros É só você trabalhar a sua mente Trabalha o seu jogo O deck não vai ser um empecilho Beleza? Beijão do Ogro Até a próxima Tchau